Olá queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Janis, do nosso canal Receitas do Janis, e hoje estou trazendo para vocês uma receitinha de salgadinho, que é uma delícia. Sabe o que é? Bolinho de linguiça recheado de queijo. Gente, uma maravilha! Vocês não vão acreditar na hora que virem este preparo. Mas antes de iniciarmos este nosso trabalho, peço a você que está chegando agora aqui, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações, e não perca nenhuma de nossas receitas. Mas agora, vamos parar dessa enrolação, vamos soltar essa vinheta, e bora trabalhar! Então amigos, deixa eu apresentar para vocês aqui os nossos ingredientes, para esse nosso petisco, que é o nosso bolinho de linguiça. Eu tenho aqui 1 kg de linguiça. Essa linguiça é linguiça de pernil, que eu comprei, mas pode ser toscana. Eu já tirei da tripa, eu tenho, já ensinei como que tira, tem no meu bolo de linguiça, na minha pizza de linguiça, tem como tirar. Só vou deixar no card para vocês aqui, vocês vão ver como que tira a massa da linguiça dentro da tripa. Aqui eu tenho uma cebola média, picadinha. Tenho farinha de rosca, eu vou usar farinha de rosca, o quanto der. Vai estar marcado aqui abaixo, vocês vão ver aqui nos caracteres, ou no box de informação vai ter a quantidade exata que eu vou usar. Tenho aqui, cheiro verde a gosto, uma colher de chá de sal, uma pimenta dedo de moça. Lembrando que o sal, já tem na linguiça, então não vai colocar muito. Um ovo para dar liga. Vou usar aqui suco de meio limão, que o limão era grande, só para dar uma acidez nesse nosso preparo. Queijo, mussarela, eu vou ralar para rechear. Pimenta do reino, pimenta da jamaica a gosto. Esses são os ingredientes que eu vou utilizar aqui, e que você pode variar aí na sua casa, dependendo do seu gosto. Vamos começar então a nossa mistura aqui. Eu vou pegar aqui o quilo de linguiça, colocar aqui numa bacia maior, essa aqui colocada. Vamos aqui, soltar, porque quando tira de dentro da tripa da linguiça, você tem que pegar e soltar ela aqui. Depois nós vamos mexer muito bem essa massa aqui, como ela fica dentro da tripa, ela fica bem grudada. Então, o certo é a gente mexer bastante, para que formar uma massa uniforme e homogênea, né? Vamos colocar aqui a cebola, colocar toda a nossa cebola aqui dentro. Vamos colocar também o ovo, quebradinho aqui na gema, e distribuir aqui no meio. Vamos colocar o cheiro verde a gosto aqui, tem bastante cheiro verde. Colocar a nossa farinha de rosto. Vou colocar ela por colheres. Eu tenho essa que está suja de uva, não vou botar ela aqui. Então, vou colocar aqui, mais ou menos, umas 5 colheres. E depois eu vou vendo o ponto que a massa vai necessitando. Aqui, agora só ir mexendo, incorporando aqui, esse nosso ingrediente. E vou colocar aqui, o sal e a pimenta, aqui por cima. Tudo já distribuído aqui. Agora, o segredo é, mão na massa. Vem com a mão, hein? Vamos fazer, dar liga na nossa massa aqui. Já dei uma boa misturada na nossa massa aqui, ó. Olha só como que a massa fica. Formar a bola. Então, agora eu vou entrar com o nosso limão, suco do limão. Para dar aquela acidez gostosa. E vou colocar aqui, mais um pouco de farinha de trigo. De farinha de trigo, não. De farinha de rosca. Vou colocar mais, 3 colheres aqui. Que vai ser necessário para nós darmos liga. E vamos continuar, amassando aqui. Juntando para fazer a nossa massa ficar homogênea. Muito bem, a massa já está pronta. No processo aqui, que eu estava amassando, a massa aqui, fazendo a ligadura dela. Eu já coloquei também, as pimentas. Que eu tinha esquecido de colocar a pimenta do reino para a gente já marca. Olha só como está a massa. Vamos pegar aqui uma quantidade de massa, para enrolar. Não vou fazer o bolinho muito grande, porque como é petisco, fazer ele é um pouquinho menor, para ele ficar bem crocante. Então, eu pego uma quantidade de massa, põe aqui nas mãos. Eu abro ele aqui. Pego um pouco de queijo. Já tinha ralado o queijo aqui. Coloco dentro do nosso bolinho aqui. Aperto. Traz a massa para dentro. Envolve ela no queijo. Olha só. E finaliza. Vai. Só apertando ele aqui. Lembrando que depois nós vamos empanar. Olha só como ficou o bolinho. Aqui, olha. Vamos fazer mais um para vocês virem bem. Quantidade de massa. Vem aqui. Abre ela na mão aqui. Vai pegar um pouco de queijo. Coloca no centro. Queijo. Apoia com os dedos. Aperta bem, que o queijo entra na massa aqui. Daí você vira a massa e envolve, já formando o bolinho. Olha só. Você vem e faz o bolinho aqui. No caso, eu aperto ele. Prontinho. Olha só. O bolinho já está formado. Agora é só fazer com o restante aqui. E depois empanarmos para fritar. Vejam só aqui, amigas e amigos. Renderam 22 bolinhos, olha. Nesse formato aqui, compridinho. Eu fiz quatro pequenos assim. Para me fritar sem recheio. Olha como vai ficar. Como é petisco, né. Vamos agora fazer aqui, olha. Vamos empanar ele. Aqui eu tenho farinha de trigo. Eu tenho um ovo dissolvido com água e uma pitadinha de sal. E farinha de rosca. Processa. Vamos passar aqui na farinha de trigo. Passa a farinha de trigo aqui primeiramente. Daí que eu passo aqui no ovo. Olha só. Envolve bem ele. Retira o excesso. Joga aqui na farinha de rosca. E abre o caminho. Joga a farinha por cima assim. Vai ficar fácil empanar. Passou. Prontinho. Já estamos com o nosso bolinho de linguiça empanado. Agora é só continuar o processo aqui. Empanar todos os bolinhos. Bolinho todos prontos. Olha só, já levei a geladeira. Porque depois que você faz, é bom levar até a geladeira para deixar ele uma meia hora, uma hora lá, esfriando. Que ele fica melhor de fritar. Agora estou com a gordura esquentando aqui. E vamos começar a fritar nossos bolinhos. Aqueles que não tem muita habilidade para colocar direto com a mão, procure colocar com uma espumadeira. Para não se queimar. Colocar dois aqui e vamos deixar fritar. Já está no final da fritura. Já está bem douradinho. Vamos retirá-los. Vejam só. Olha que bolinho bonito, bem dourado. Mais um. Fritei apenas dois uma vez. Olha só. Como que está. Vamos fritar os demais e já voltamos. Então, amigos e amigas. Chegamos no final do nosso preparo, da nossa receitinha de salgado. Gente, vocês não vão acreditar como ficou gostoso isso daqui. Olhem aqui. Vou mostrar para vocês como que está esse nosso salgado. Esse nosso bolinho de linguiça. Então, agora eu vou fazer aquele favor para vocês, né? Que é de experimentar esse salgado. Vamos ver como que ficou? Nós pegaram aqui. Vou abrir ele. Olha. Olha só, gente. Que que é isso. Agora eu sou obrigado a experimentar, né? Gente, sensacional. Esse nosso petisco, né? Esse é um petisco. Está muito gostoso. O queijo. Massa crocante. Macio por dentro. Queijo bem derretido. Maravilhoso. Amei. Muito. Uma explosão na boca. Olha que sabor. Delicioso. Muito bom. Chuta o seu recheio. Faça. Que merece. É muito bom. É muito gostoso. Garanto que vão surpreender todo mundo que fizer. Agora, vamos despedir de vocês, deixando aquele forte abraço, nosso muito obrigado e fiquem com Deus.